Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos do mês e hoje temos os meus favoritos de beleza. No mês de Abril temos alguns produtos de skincare, alguns produtos de maquilhagem e um produto de cabelo. São quase todos produtos, por acaso não, não são quase todos. Alguns são produtos novos, outros não são. Têm assim os produtos que eu mais tenho usado no mês de Abril e quero muito partilhar convosco. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar com o produto de cabelo que eu acho que já só deve ter mais uma utilização. Meu Deus, eu não sei como explicar este produto de cabelo. Então, imaginem que as promessas são absurdas e eu testei pela primeira vez lá no Instagram, nos Reels. Às vezes os Reels dá para trazer aqui para os shorts, outras vezes não porque os shorts do YouTube são mesmo shorts. São mais pequeninos, só dá até um minuto. E este foi um desses, foi um daqueles shorts que não deu para trazer para aqui porque tinha mais de um minuto, mas eu testei lá no Instagram, portanto vão lá ver, a primeira vez que eu utilizei isto. Este é um produto que se chama K18, portanto K18, mas no inglês é K18 e é uma máscara leave-in reparadora molecular. Isto parece também ter uma tecnologia toda de XPTO que reverte, eu não sei quantos anos é que eram, mas isto reverte, em 4 minutos reverte tipo 10 ou 15 anos de danos no cabelo, que é uma promessa, uma autêntica promessa absurda. Vocês veem isto e pensam, não é possível. É verdade, eu não sei se é 10 anos ou 15 anos ou o raio que é, mas é incrível a mudança no cabelo desde a primeira utilização. E eu devo-vos dizer que desde que eu utilizei, obviamente eu tenho também um pequenino, isto é um produto muito caro, ok? No entanto, eu devo dizer que é dos produtos de cabelo, se não o produto de cabelo que vale mais a pena. Embora o de 50ml, que é o tamanho maior que existe, seja muito caro e mesmo o de 15ml seja, valem todos os cêntimos porque se... Imagina, eu tenho um de 15ml a caminho e só me mandei vir porque o de 50ml estava esgotado e eu pensei, eu tenho que continuar a utilizar este produto porque o meu cabelo nunca esteve, ou nunca recuperou tão bem e não é que o meu cabelo seja mau, mas o meu cabelo estava um bocado danificado, principalmente nas pontas e estava com muito quebradiço, com um pouco brilho. O meu cabelo estava a ficar um bocado danificado, principalmente nos comprimentos, não sei se é por causa da quantidade de vezes que eu pinto, da quantidade de vezes que cometo shampoo seco, produtos, styling, cenas roxas para o cabelo ficar mais matizado, o que for. O meu cabelo estava a ficar boasso, estava a ficar seco, estava a ficar espigado e estava-se a partir muito acima de tudo. E eu sinto que desde que utilizei este produto, e é engraçado porque o meu cabelo antigamente aguentava muito bem quando eu fazia ondas, mas aguentava tipo, sei lá, aguentava muito bem. Ele caía, obviamente, no próprio dia, não ficavam tão subidas, mas caía e depois quando ficava um ondulado, aguentava um, dois dias. E isso deixou de acontecer, eu sentia como eu estava mesmo mole, ao ponto de nem aguentar no próprio dia as ondas. Isto é só um exemplo e eu sinto que desde que comecei a utilizar este produto, que não só comecei a ficar outra vez com aquele brilho que eu tinha, como comecei a ficar com o cabelo muito mais sedoso, as pontas muito mais bonitas, está menos quebradiço, parte menos, está menos com aquele aspecto de frisado, espigado com o que estava, muito menos base e sinto que as minhas ondas estão outra vez a aguentar mais tempo. Isto só pode querer dizer que o cabelo está efetivamente mais forte e eu sinto, sabe? Não é, é tipo no toque, eu não ando a pôr metade da quantidade de óleo finalizador de cabelo que andava a pôr antigamente. E eu ponho o óleo porque senti a extrema necessidade, eu neste momento não estou a sentir. É absurdo. Isto só mesmo experimentando, eu sei que tentei aqui de escrever mais ou menos a minha experiência com este produto, mas é mesmo um daqueles produtos que eu acho que, só mesmo para experimentar e apetece-me esperar outra vez, meu Deus, as alergias deste ano, quem é que mais desse lado está com alergias? Enfim, resumindo e concluindo, isto é um produto que eu nunca mais não vou ter na minha coleção e eu estou tão em pânico, isto obviamente é pequenininho, este é, portanto, ele chama-se Leave-In Molecular Repair Air Mask. Vocês metem isto logo a seguir a lavarem o cabelo, antes de secarem, deixam atuar 4 minutos e depois fazem o styling normal. E vocês veem conforme vou utilizando, o quão melhor o cabelo vai ficando. E este, na última vez que o utilizei, eu já estava com dificuldades em tirar e então encomendei mais um bocadinho, porque eu não vivo já sem isto. E eu sei que compensa muito mais o tamanho de 50ml, mas eu não posso ficar sem isto, e o de 50ml estava escutado. Vocês encontram isto na Make Beauty, foi onde eu encomendei, é amazing, meu Deus. Para todos os cabelos, é mesmo qualquer coisa de espetacular e vai mudar por completo tudo o que é danos que vocês tenham no cabelo. Se tiverem curiosidade, vão ver ao site da Ketina ou ao Instagram, que eles explicam como é que fazem, tipo, qual é que é a ciência por trás disto. Eles têm toda uma linha, tipo shampoo, condicionador, máscara, etc. Eu quero experimentar mais produtos desta linha, mas este é o produto mais famoso. Eu experimentei por ser o Bada Famoso, sem grandes expectativas, mas, meu Deus, what the hell, é incrível. Depois de falarmos do produto mais incrível de todos sempre, a sério, que aquele Ketina é uma cena, vamos falar de dois produtos de skincare que eu tenho estado a utilizar. Estes dois, aliás, eu já estou a utilizar desde Março, se não estou em erro, só que esqueci de falar deles, porque também já comecei a utilizá-los mais tipo a meio de Março e depois acabei por não os apontar. Mas, principalmente este, vocês conseguem perceber que eu já estou a utilizar há um tempo porque ele já está aqui. Eu uso isto religiosamente todos os dias. Agora eu não sei o que é que disse. Religiosamente todos os dias. E este também já estou a utilizar desde Março, que parece que não é utilizado todos os dias, porque só está por aqui. Mas este é um daqueles produtos que é muito difícil utilizar a grande quantidade, porque ele é tão aquoso, parece literalmente uma água e não tem propriamente um pump nem nada. É assim este aplicador com umas bolinhas que sai pouca quantidade, mas ele é tão fluido, tão água, que não é preciso aplicar muito. Estes dois produtos de skincare são incríveis e são muito baratos os dois. O Raybox é uma das novas linhas, eles têm toda uma nova linha que é a Help, que tem, faço funções e acima de tudo, para ir cenas específicas, no caso, ou para manchas, ou para acne, ou papel sensível, ou anti-idade. Eles mandaram toda esta nova linha SOS Help e este foi o primeiro produto que me chamou logo a atenção, que é o Cero Anti-Dark Spot. O que é que me chamou a atenção? Foi os ingredientes, porque o Anti-Dark Spot, claro que me interessa, mas acima de tudo quando eu vi Acidas Leico, Vitamina C e Niacinamide, eu pensei, isto são três poderosos ingredientes que vão ajudar imenso, não só com a luminosidade da pele, todos eles vão trabalhar juntos para corrigir manchas de hiperpigmentação, seja manchas de hiperpigmentação do sol, seja manchas de pós-berbulhas, e pensei, bora utilizar isto, eu estou a utilizar como se fosse um de manhã, depois de aplicar o ácido hilerónico, aplico este, e estou a amar a textura, estou a amar como a minha pele está, e é engraçado, porque eu utilizei isto também no meu numerado, e o meu numerado tem pele seca, e a pele dele é normalmente muito baça, e tem dermatite, e eu utilizei nele durante alguns dias, quando fomos de, não sei se foi, quando fomos de viagem para a Bélgica, não sei porque estava-lhe a pôr isto, normalmente eu ponho-lhe outros produtos, mas estava-lhe a pôr este, ele deixou-lhe a pôr, e a pele dele ficou extremamente luminosa, e mesmo tendo a dermatite, obviamente cada dermatite é cada dermatite, e cada pele é cada pele, mas mesmo com a dermatite, e com a pele seca e baça mais dele, ele ficou com a pele super luminosa, deu-se super bem a dermatite dele, tranquila, eu vejo imensa luminosidade da minha pele, mas lá está, eu já tenho a pele a priori mais luminosa, mas vendo aqui comparado com uma pele mista oleosa, como a minha, e uma pele seca como a dele, funcionou muito bem nos dois, aliás funciona muito bem nos dois, eu é que continuei a utilizar, obviamente, e acho que é um produto maravilhoso, lá está, para manchas, para luminosidade, para textura da pele, e overall para a pele ficar assim, uniforme e muito, muito bonita. Outro ponto positivo é que isto, para além de ter 3 ingredientes muito bons só num, é um produto super em conta, que já tem tudo num só, espetacular, e é vegan e cruelty free, por acaso não sei dizer vegan, é vegan e cruelty free. E depois tem este sérum da L'Oreal, que eu encomendei, eu acho que foi na Make Beauty também que encomendei, este aqui também tem na Make Beauty, curiosamente estes 3 têm todos na Make Beauty, este eu vi, os Doctorly, eu não sei se vocês seguem a dermatologistas aqui no YouTube, eu sigo especificamente dermatologistas, sigo Skincare Specialist, já vos falei muitas vezes dos Geneswells, do Irem, mas sigo os dois dermatologistas, os Doctorly, eu vou deixar na descrição aí embaixo para vocês verem, são dois dermatologistas, falam imenso de vários produtos, e é bem difícil ver dermatologistas no mundo do influencing, e eles falam de recomendações, e especificam o que é que é bom, o que é que não é, e o que é que vale a pena ou não, e eles falaram muito deste produto para os olhos, que tem 2.5% de ácido hialurónico e cafeína, da L'Oreal Revitalift, e é interessante, porque eu nunca dei muito pelos produtos da L'Oreal, a linha Revitalift, embora eu sei que é muito afalada, mas quando vi 2.5% de ácido hialurónico e cafeína, pensei, isto é uma grande mistura, e eles tinham um vídeo especificamente disto, e eu cliquei mesmo porque estava curiosa, e eles disseram que era boda boa e não sei o quê, comprei, venderam completamente o produto, ainda por cima é barato, e eu acho espiada este aplicador, assim com as 3 bolinhas metálicas, porque isto vocês aplicam aqui nesta zona ocular, e faz-vos tipo aquele efeito frio refrescante, que eu de manhã adoro, porque eu sou daquelas pessoas que têm os olhos pequenos, então acordo com eles super inchados, e a cafeína ilumina, ajuda com as olheiras, tipo a parte mais escura das olheiras, e o ácido hialurónico obviamente ajuda a hidratar sem pesar, devo dizer que é mais uma textura obviamente de serum do que de creme de olhos, mas para de manhã é muito levezinho, hidrata super bem a zona debaixo dos olhos, não deixa aquela milha, não é tipo gordo nem pesado, para deixar aqueles grãozinhos que é a milha debaixo dos olhos, senta super bem debaixo da maquilhagem, absorve imediatamente, é espetacular, e é como vos digo, eu estou a utilizar isto há pelo menos um mês e meio, como ele é muito aquoso, e não deposita muito produto, porque também não precisa, eu sinto que isto me vai durar uma eternidade, é barato, é bom, bons ingredientes, e acho sinceramente que são à procura de um produto de olhos, mas não gostam de nada muito pesado, querem uma coisa fininha, e querem que tenha bons ingredientes para hidratar, e também ajude com as olheiras, cafeína e ácido hialurónico, este produto é espetacular, e é super em conta. Ok, depois temos produtos de maquilhagem, primeira vez no canal, e disse já há pouco tempo, no vídeo de desabafo, que isto ia aparecer nos meus favoritos do mês, porque eu tenho utilizado constantemente, é um primer que dá hidratação, e dá muita luminosidade, também tenho este para vos falar, vocês já sabem que este é um dos meus primers, está no meu top 3 primers favoritos, de todo o sempre, eu este, eu acho que devia aparecer tipo todos os meses, porque eu estou constantemente a utilizar este primer, embora não pareça, porque ele ainda só está por aqui, uso constantemente, mas decidi trazer outra vez, porque eu tenho utilizado esta combinação, devo dizer que esta combinação, eu experimentei também, e não é uma boa combinação, se tiverem pele mista ou oleosa, se tiverem pele seca, acho que vai ser bom para vocês, porque este é hidratante e muito luminoso, este é mais um luminoso metálico, do propriamente glow, ok? E esta é uma base com acabamento glow, os dois juntos, para mim fica too much, já fico bola de espalhos, não dá, se tiverem pele seca, talvez seja a vossa combo favorita, mas este com uma base mate por cima, tenho utilizado imenso durante este mês, e tenho gostado muito, ajuda muito a hidratar, e deixar um aspecto mais lisinho, e mais luminoso por baixo de uma base mate, adoro, para esse efeito, e estes dois, tenho voltado a utilizar outra vez, esta combinação já apareceu aqui antes no canal, várias vezes, amo profundamente, amo esta base, o efeito luminoso e bonito que deixa na pele, e este primer, ajuda imenso a agarrar, tudo o que eu meter, como este primer por baixo, agarra muito bem na pele, isto parece cola, enquanto também preenche a pele e hidrata, mas é mesmo aquele hidratante, que depois fica pegajoso, e tudo o que vocês meterem por cima, faz tipo assim, e não mexes mais, e esta base, como é uma base mais luminosa, eu sinto que ela agarra muito bem, com este primer por baixo, porque depois eu não fico oleosa ao longo do dia, pele perfeita, eu acho que puse um Reels também no Instagram, com esta combinação, quase não sei se alguma vez me mostrei aqui no canal ou não, mas é a grande combinação. Ok, e por fim, tem que ser um bocado retitiva, sei que vocês já estão um bocado saturados, de me ouvir falar dos Maybelline Super Stay Vinyl Inks, mas saíram novas cores, saíram, eu acho que foram seis cores novas, e eu tive que me controlar, para não comprar as seis cores todas novas, porque ainda por cima saíram cores assim, mais tipo, acastanhados, nudos acastanhados, ou nudos quentes, ou, é tipo, é a minha praia completamente, não é tão pó frio, são cores muito mais quentes, mas só comprei dois, eu acho que este emcomenda é da Look Fantastic, exato, e usei o meu código, que estava a funcionar neste, e então eu encomendei, duas das cores novas, o tom 95 Captivated, que é o nude, mais nude de todos que eu tenho agora na coleção, é este que eu estou a utilizar nos lábios, é lindo, é tipo um nude best, sem ser concealer lips, mas está quase ali a passar para o concealer lips, está mesmo ali naquele limite perfeito, que eu amo como nude, acho lindo, este é o nude perfeito dos Vinyl Inks, eles têm outros, por exemplo, o Cheeky e o Peach, e também são assim, a puxar mais para o nude, mas este é o mais nude de todos, e é lindo, e depois, tenho o tom golden, que, devo dizer, quando eu vi o swatch, pensei que ele era muito mais tostado, mais escuro, não tom laranja, e depois quando ele chegou, eu fiquei a olhar para ele e pensei, oh shit, não vou gostar disto, turns out, adoro este tom nos meus lábios, eu vou pôr um short, que também dá para pôr aqui, no YouTube, a fazer lip swatches, de todos os meus Vinyl Inks, são 6 se não me engano, e vocês vão ver, este que é o golden, que é o 105 golden, fica muito bonito, é uma cor muito única agora na minha coleção, puxar para o pêssego, puxar para o laranja, puxar para o tijolo, com um bocadinho de rosa também, é assim, muito estranho, muito difícil de explicar, mas que fica lindíssimo, não fica bem, por exemplo, é a primeira vez que eu utilizei, eu utilizei com um look de olhos mais por rosado, mais tipo frio, e então ficou um contraste muito estranho, mas com uns olhos neutros, ou smokey eyes, ou uns olhos mais quentes, fica lindo, os dois maravilhosos, vocês já sabem que os Vinyl Inks, são dos meus batons favoritos, tudo sempre, tem que se agitar muito bem, para ativar a fórmula, eles ficam sempre assim com este aspecto, meio vinil, não é propriamente glossy, mas tem um brilhozinho bonito, vinil, não transferem, não se desvanecem, vocês comem, falam, whatever, não saem por nada, e as novas cores estavam a ser necessárias, porque eu sentia falta, principalmente de um nude como este Captivated, porque os outros nudes eram sempre a puxar um bocadinho mais, ou para o rosa, ou para o pêssego, ou whatever, e eu queria mesmo um nude que fosse um verdadeiro nude, e este Captivated é um verdadeiro nude, as minhas cores são lindas, e sinceramente, eles têm um castanho assim, escuro, boé de lindos, as novas cores são muito lindas, eu vou pôr o link em baixo, porque eles, por exemplo, na Look Fantastic, estão numa divisão diferente, vocês têm os vinil, os primeiros todos, tipo num produto, e depois têm os novos, no outro produto, com as novas cores, eu vou pôr em baixo, na descrição, para vocês verem as novas cores, porque são boé de lindas, e acho que vou ter que, vou ter que comprar mais das novas cores, maravilhosos, tenho utilizado imensos este mês, e estou completamente apaixonada. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, obviamente, como sempre, quero saber os vossos favoritos do mês, em baixo nos comentários, os vossos favoritos de Abril, digam pelo menos um em baixo nos comentários, e se já experimentaram algum destes produtos, também quero saber a vossa opinião, concordam comigo, não concordam, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever, para ter ao canal, e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho